E aí galera mostrando aí para vocês aí o que que tá tem acontecido aí com a com as fortes chuvas que tem tem dado por aqui nosso estado do Espírito Santo para quem igual a gente que tem terreno na beira do córrego chove qualquer chuvinha que dá costuma encher e começa a transbordar isso aqui é onde que passava água do rio que isso aqui agora foi dragado então por isso que vocês estão vendo aí a água entrando aí é devido a ter dragado o rio e com as enchentes que tem dado aqui elas trazem muito resíduos ou seja muitas matérias orgânicas e o solo fica muito rico em matéria orgânica e tem os clones de café que não funcionam por aqui tipo 02 se você plantar o 02 na vagem aqui não funciona porque ele não produz o número 5 se plantar ele aqui ele não funciona por causa da matéria orgânica que não que nem não é que não se assenta com ela e não produz nada E aí galera essa essa água aí onde vocês estão vendo aí é um rio que passa aqui ele passa com pouca água mas como que deu uma chuva bem forte agora tá ele tá desse jeito assim aí quando começa a encher demais ele pega joga água pra fora e passa nisso aí onde que vocês estão vendo que essas plantações aí passou tudo dependendo da de como que ele enche esse cafézinho aí embaixo ali tá com um ano fazendo um ano agora e já passou várias enchente assim nele já a água vai aumentando e já vai começando a já entrar na lavoura e tem ali igual vocês estão vendo aí uma rocinha de feijão a roça de milho no meio do café para aproveitar o espaço que tá livre e muitas das vezes a gente arrisca planta e costuma perder tudo por causa desses contratempos que dá E aí gente eu tô chegando aqui pertinho do rio aqui tem uma lavourinha aqui mais nova que ela tá com os seus cinco meses mais ou menos que eu não essa aqui eu não gravei a o tempo que eu plantei ela não mas olha aí tem uns tem uns conezinho menorzinho e tem uns maiores esses mais desenvolvido são o clone de café robusta sul é um café muito bom aqui na região ele é desembolado assim mesmo ele é maior que os outros assim ele desenvolve mais rápido ele e o a1 e o t2 são um dos clones mais mais desenvolvidos aí gente como que tá já o rio tá bem cheio tem lugares já tá entrando já na lavoura isso aqui é um problema sério que a gente temos enfrentado por aqui essas cheias brava tá aí a lavourinha nova aí saindo com várias variedades de clone t1 t2 a1 bala robusta sul e mais outras qualidades aí de clone que mais pra frente no canal não tá mostrando aí pra vocês aí então gente se inscreva aí no canal aí e mais novidades nós estamos publicando aí